Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu quero mostrar pra vocês como que a gente limpa o carpete aqui na Austrália, tá bom? E o Elcio também aproveitou e limpou o nosso sofá, então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E o Elcio também aproveitou. Elcio já limpou aqui tudo, limpou esse tapete, limpou todo o carpete, nosso apartamento é todo carpetado, tá tudo pra cima, gente, porque nós estamos limpando o chão. E limpamos aqui, olha, o sofá, essa marca aqui é descolorido, então não sai. Olha como é que ficou muito limpinho, gente. Dá uma checada nisso, ficou muito limpinho esse sofá. Limpou todos os tapetes e ainda, gente, tá limpando o meu estúdio. Então eu vou mostrar pra vocês agora como que ele limpa. Aqui é o meu estúdio. Beijo tá aqui, ó, se entertendo enquanto ele está trabalhando, ouvindo alguma coisinha. Então aqui, pra quem não viu ainda, que é o meu estúdio, gente, de trabalho, tá bom? Isso aqui são os meus certificados. E aqui, olha, nós temos esse tapete aqui. Olha a máquina, gente. A máquina que a gente aluga, limpa tanto os tapetes e carpetes, quanto também limpa o sofá, estofadas, cadeiras. Por isso que eu falo com vocês, gente, que quando a gente, as pessoas podem pegar aquelas cadeiras lá, né, nas ruas, ou também sofá, as pessoas podem limpar, só alugar essa máquina. Fica baratinho, 70 dólares com todos os produtos pra você tá limpando. Você fica com a máquina 24 horas. Não é Nicodemo. Você concorda comigo? Concorda, né? Então, gente, aqui é um tapete em cima do carpete. E, graciosamente, né, o ferro caiu aqui, ficou aqui e queimou o meu tapete. Mas, tá bom, tá valendo. Então, é isso daqui, gente. Vou chamar o Elson pra ele estar colocando a máquina pra funcionar e aí mostra pra vocês. Aí, gente, Elson vai ligar a máquina. Como é que liga, amor? Acho que tem um botão aqui, olha. E aí, sai, mostra, amor. Sai um líquido ali. Não sei se tá dando pra vocês verem, não tá dando pra ver. E ele sai e fala, amigo, vem pra casa. Aí, ele joga lá no chute do tapete. E depois ele passa. Joga o líquido no tapete, né? No tapete ou no carpete. E depois ele passa a máquina. Fica muito bom, gente. Limpa bastante. E é isso. Também você pode... Vou colocar mais um agora, né? A gente joga a água fervendo ali. Bem quente, que eu fervo aqui nessa chaleira. E a gente coloca tudo aqui. São esses produtos. Pessoal. Pessoal. Se você não quiser fazer em casa, você pode pagar, né? Pra alguém vir e profissionalmente lavar o seu tapete ou também o sofá. Só que o preço que você vai pagar por um sofá daria duas vezes o preço que a gente aluga a máquina e faz todo o serviço em casa. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena informação. Um beijo. E até mais. Tchau.